O que eu jogo agora, rapaziada? Supichaco, mano, é supichaco, velho. Ah, Vayner é osso, hein, mano? Se for jogar de Vayner, já vou pegar Pyke aqui e fazer Biri Home. Lulu. Não, Lulu é rajada, mano. Vou jogar com o suporte e Shesky. E aí, rapaziada? Mas por que o Pyke é o herói que tem as skins mais loucas do jogo, velho? Pyke é o herói mais da hora do jogo, né? Como tá o contrato com a Twitch? Que contrato, meu filho? Contrato eu só tenho com meus vir e com meus sub. Bota dois games pra acabar em D10. Me abraça. Acredita que sonha sempre ia pra si. Ó, o melhor lanche do BK? Ah, eu não sei qual que é, velho. Cara, eu quero matar esses caras a nível dois, velho. Legal. Morre, mano. Morri. Porf, pega assist. Caralho, rajada. Joguei mal. Ah, trolei. Ele ia ser do melhor se o Draven tivesse pegado a kill. Acho que ele vai dar B depois dessa. É a realidade que você pode ter sido. Que, velho? Vire, 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 vire. Caralho, mano. Não consigo fazer play nesse cara, velho. O maluco tá full HP, velho. É, o bagulho é farmar mesmo. O cara tá full safe, velho. O cara vem aí pra cima porque o Kain tá aqui. Após o outro dia. O que, velho? O que, velho? Feels bad, mano. O cara acertou uma flecha ali, mano. Caralho, que zoado, mano. Vários flechão, será? Pra acertar aquela flecha? Garen top de Ignite. Que nojo. Ah, velho. Ah, velho. Não é possível. Ah, velho. Tô trolando muito no blood, velho. When did it. Ah, velho. Aí os caras foram humildes. É, porque eu não tô conseguindo guardar, não. Ah, velho. Vale, rapaz, velho. Vou dar um homenzinho agora lá pro top, porque eu tô de mobility. O Drevin ficou grande e eu também. Mano, o bot deles é bem fácil de matar, velho. Então os caras vão puxar que eles borrem. Não inveja o homem do B1. Tira em cima nem com seus cascados. Olha a medalha do vencedor. Joga agora. Ah, se eu tivesse ultimate, velho. Se é pior que eu bolo agora, velho. Bini, 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 bini. Legal, legal. Legal. Caralho, velho Não dá dano essa merda Caralho, por que que o E não dá dano? Tá de sacanagem, porra Caralho Um Drango Infernal, outro Porque o cara matou Esse Driven é mó bom, hein, mano Cara, eu nunca tô na hora dos lances, velho É, espalho Dá-lho Respeita Boa, mano Não é esse chute na banchi Ah, vai tomar no Truni Aí todo mundo morreu Olha o tamanho do Garen Matou Deixe O Garen tá mó roubado, né, velho? Parece Urf isso aqui, mas não é, velho Morou? Sobrou aquele maluco Tem Aralto Preciso pegar a visão no Topside Pra pegar o outro Ah, vai se fuder, velho Olha, cara, esse Driven aí é Pog, hein? Tô pegando os ardes de ser brabo Trolei Pô, jogar de Pykeh é muito louco, mano Pena que eu sou ruim Pena que eu sou ruim Ai, velho NA leva explicativa, né, velho? Mano, eu tentei eu tapar pra me reposicionar Nossa, só que é o TNA, velho Deixa eu roubar Robô Karen, não vacila não Eles estavam barão Vocês vão dar pick-off e bot Eita, caralho Eita, caralho O seu arrombado O seu arrombado Cadê o maluco? Ah, vamos ver quem corre mais Pegue o pombo 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 Eu vou até o inferno buscar esse cara Ai, ai, ai Ai, meu coração Pra trollar de pai Que é dois palitos, mano Cê vai ver Cê tá trollando, mano Esse herói, ele Parece que ele te incentiva a trollar, velho Pena gameplay Ah, velho Ah, velho Ah, mano Eu não consigo acertar uma ult nessa Velho Cara, eu acho que eu tenho que tirar o Pyke da minha pul, velho Senão eu não vou pegar a Challenger, não Já, já vou perder Nem nunca mudará O meu Pyke passa fome Vire, vire, vire Boa, largaram vários Parabéns, rapaziada É pra dar GG? Ah, agora eu acertei os bagulho Pinsou ADD ou no Facebook, pimp? Beleza Vou ADD Vou ADD o cara no Facebook É isso Vou ADD e já vou marcar um rolê Nice, rapaziada Por mais que eu esteja jogando mal agora Tô 9-0 Vocês querem que eu dê uma focada de novo E jogue mais tryhard? Eu tô sentindo que eu tô trolando Tenho até vergonha de compartilhar minha live Jogando mal assim Mas tudo bem Vou entrar no TS aqui Eu já vou de gameplay com o Yodão Eu já vou de gameplay com o Yodão Eu já vou de gameplay com o Yodão